Temos o time 2 de fogo e gelo, e olha só, tô dando uma olhada rápida aqui com vocês, o Pombo ganhou sua cartinha de fogo e gelo, a cartinha de fogo dele é ponta esquerda e a de gelo é atacante. Outras cartas bem interessantes aqui, Rashford, temos também o Rodri, que pra mim é um dos melhores volantes do mundo, se não o melhor atualmente, o Rudger, que é um baita zagueiro, e também tem a Renard, que é outra zagueiraça ali que ganhou também gelo e fogo. A tática é que eu não pego muitas vezes, mas vamos testar ela, já veio aqui o Crespo, mas cara, apesar de ser um Aiko, a classificação 86 é bem baixa, tem até o Lewandowski, classificação maior. Eu não sei, eu vou pegar o Bernardo Silva, pra deixar livre aqui o nosso ataque, talvez a gente monta outro time também, se não fica... Neymar de Fogo! Olha só quem apareceu aqui, mano, e eu caçando o homem! Vamos continuar com esse draft até o final, já decidi, o Neymar de Fogo chegou, eu consegui a Marta, mas o Neymar de Fogo não, quando saiu o time 1 de fogo e gelo, que veio o Neymar de fogo e gelo, eu falei pra vocês, quero muito o Neymar, e ele apareceu, pô! Qual play style plus dele aqui, malvadeza, ele joga no ataque, tem dedicação alta, 5 de finta, 5 de perna ruim, 89 de ritmo, interessante, finalização 90, cara, joga de SA também, bora testar o homem. Neymar de Fogo, que delícia, hein? Agora, meio campo ofensivo, o Rodrigo aqui parece ser uma boa, né? É, vou com ele. Mais um meio campo ofensivo, aqui não foi nada legal, vamos pegar a Beck, é a que tinha mais classificação geral. Já pelo lado direito, temos o McManaman, é, vamos com ele mesmo, cartinha boa, tá? Cartinha cheia de poder ali, velho, ó, ele joga também de meio campo esquerdo, meio campo ofensivo. Várias posições boas pra gente usar nessa tática. Já pelo outro lado, vamos, vamos aqui de Maxman, e a Zaga. Não vai vir nenhum cara brabo na Zaga, pra dar aquela força, né? Preciso muito? É, também não foi bom não, mano, não sei nem quem eu escolho. Vou pegar esse cara aqui. O seu likezinho sempre é muito importante. Olha que chegou aqui a Renard, acabei de falar dela, no início do draft, ela ganhou a cartinha hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Cartinha de fogo, Zageraça, tem um playstyle plus ali de físico, né? Xerife, na verdade. Cara, indicação alta no ataque e na defesa, ela tem defesa 93, físico 85, é braba. Já na lateral direita, o Carvajal até que é um bom nome, mas ele tem cartinha especial, né? Não sei se eu tenho uma sorte consigo, acho que eu vou de Molina. Vamos ver, se apareceu o Carvajal melhor, a gente deu sorte. Se não, beleza, já era. A lateral esquerda não foi bom, hein? O Teles, brasileiro, vamos com ele. E no gol, Wandersaar, tem um Duduk também. Mano, esse Duduk, olha, ele tem ali, além dos braços, né? Tem ali os braços mecânicos. Se fosse assim no gol, eu pegaria ele. Eu vou de Wandersaar mesmo. A gente tem que melhorar muita coisa nesse time. A gente tem o Neymar de Fogo, que é ótimo, e essa zagueirona também. Mas, olha, a gente precisa de lateral, direito e esquerdo. Zagueiro, meio campo esquerdo, meio campo ofensivo. É muita cartinha que a gente precisa pra deixar esse time forte. De fato. O coleiro reserva esse maluquinho aqui. Boa, boa. Já vamos ajeitar a nossa lateral direita. Cafu. Zagueiro, zagueiro. Manda zagueiro. Tá bom, Camavinga. Tem o Lizar azul que eu gosto dele também, né? Ele é mais jogador que esse Camavinga. Ele só perde na finalização, Camavinga. Camavinga tem um Playstyle Plus de físico. Qual é? Puta aérea. Eu vou pegar aqui o Lizar azul. Tem que aparecer um zagueiro perdido pra gente. E agora também focar no meio campo. Boa, meio campo apareceu forte. Temos essa jogadora do PSG, que faz volância também pra gente. Meio campo central. Temos o Aouar. Tá na Roma. Ele foi pra Roma? Caramba, mano. Ele joga de meio campo central também, meio campo ofensivo. Vou pegar a jogadora. Tem uma beleza, né? Vou melhorar meu lado esquerdo. Melhorar meu lado esquerdo. Essa é a verdade. Seguimos. Aí, ó. Meio campo... Ai, mano. Vou pegar o Abdi Pelé. Pronto. Deu uma melhorada boa. Fiz aquela proteja ali. Agora o nosso meio campo central ia ser a cerejinha do bolo. Jairzinho, Dembélé, Di Maria. Caramba. Tem o Doku também e o Puck. Acho que o McMurray vai sofrer ali, hein? Vai vazar. Vai, gente. E aí ele faz meio campo ofensivo também, né? Ou eu faço isso. Deixa ele na esquerda. Também dá. Também dá. Temos várias opções agora. Deixa eu tirar o Modric pra ver. Ó. Talvez seja melhor assim. O Modric aqui. Tem uma melhorada. Pelé! Meu Deus do céu! Não tem como não escolher o homem. Tem que sobrar agora. Tem que sobrar agora, mano. Difícil, hein? Vai sobrar o McMahon, mano. Doideira. Tem que vir um zagueiro perdido pra gente. Tem que vir um zagueiro perdido pra gente. Faz o meio campo central. Beleza? Falta um zagueiro, gente. Pulitão. Caramba, mano. Olha isso. Só falta um zagueiro, pelo amor de Deus. E aí? Manda um zagueiro. Manda um zagueiro pra gente. Caraca. Vou ter que escolher. Vou ter que escolher. Tipo assim, não é a zagueira ideal. Mas já dá um up ali, né? Não vai vir zagueiro bom. Já, já, já pensei nisso. Não vai vir. Então a gente vai ter que ficar brasileira mesmo. Ah, mano. Era um zagueirinho bom, hein? Era um zagueirinho bom e ia ter um baita time, velho. Mas tudo bem. Vamos com a Rafael aí. Vamos pegar o treinador. Treinador Brazuca, hein? Mas eu queria um pontinho de trozamento. Aí não vai rolar. Então vamos com o treinador brasileiro mesmo. E aqui tá o nosso resumo. 89 de classificação. Não chegou a dar 90. Se a gente conseguisse mais um zagueiro ali bom, ia dar 90, certeza. E aí, mano, Neymar de fogo. Vamos ver como é que vai ser isso. E o Pelé também. E, né, dispensa comentários. Ah, eu posso botar o McManaman aqui, ó. Esqueci desse detalhe. A gente fica aí, de fato, com 33 de trozamento. É interessante também, né? Lembra que sofre com o Proyf. Não importa se é esse ou aquele melhor. Acabou de tomar. É assim, é? Boa. Olha aí. Toca o nome de Pelé. Cruzamento Pelézinho. Quase ia chegando ali, mano. Rapaz que é arrancada. Boa. Ai! 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 Meu Deus do céu. Que jogo infernal, mano. Era pra tomar esse gol. Ó. Ó o Raulzito. Gordou na frente. Boa, Wander Saab. Salvando aí. Salva. Rei Pelé. Pelézinho ganhou. E o Pelé? Ai! Jairzinho! Canteio. Colou lá atrás. Ninguém? Zagueiro isola o perigo dali. Vai pro McManaman. McManaman. Cabe de Pelé? Pegou. Canteio. Vai, minha zagueira. Uh! Tá fora, mano. Ai! O que eu fiz, mano? E perdeu o gol. Rapaz. Ó a besteira que eu fiz, hein? Eita, mano. É isso aí. Passando bem. Olha isso, mano. Por que os jogadores tão... O que é negativo, mano? Ah, maluco. Hum, tomado. Que pena. Tô com um time bom e não vou conseguir ganhar. Acontecendo isso direto, mano. Tô montando um time bom, aí eu perco. Aí quando eu monto um time ok, eu ganho. Queimar. Boa, Ney. Boa, Ney. A gente já merecia ter feito o golzinho antes. 2x1. É o Pelézinho. Jogado do Pelé. Fechou o machado no chão. Ó o Pelé. Ó o Ney. Ai, quase. Canteio. Canteio. Olha o gol. Que isso. Quase, mano. Pô, jogado. Abdi Pelé. Empatamos. Conseguiu. Empatamos, pô. Ó o Ney. Deu um perdido ali bonito. Ai, ai, ai. Ó o Raulzinho. Ai, golaço. Aí matou a gente. 3x2. E agora vai acabar com o jogo. Acabou-se. Acabou-se. Foi bom. Deu pra sonhar, né? Deu pra sonhar um pouquinho com a vitória, mano. Que tristeza, vai. A gente conseguiu empatar o jogo e tomamos mais dois gols. Eu não sei o que aconteceu com o time dele, que ele joga com alguma tática ativada, modo pressão, que dá pressão o jogo inteiro, mano. O jogo inteiro o time dele fica em pressão alta. Isso acabou atrapalhando bastante o nosso jogo. E é isso. Infelizmente, Neymar de fogo, Pelé, mas não conseguiu. Tô com azar nos últimos jogos, mano. Nos últimos drafts. Chamou um time bom e perco. Tristeza. Mas é isso, rapaziada. O Neymarzinho de fogo é brabo. É brabo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.